Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Murilo Fernando e estou aqui para apresentar o reboot barra remake da minha série do futuro alternativo da América do Sul. Espero que gostem, fui! Música Com o clima tenso na América por causa das eleições no Brasil, Jair Messias Bolsonaro causa polêmicas dentro e fora do Brasil. A Venezuela ameaça invadir o Brasil caso o candidato vença as eleições e aumenta suas defesas entre as fronteiras. Na Bolívia, o país começa a investir também em suas defesas na fronteira contra o Brasil e a Argentina. A América começa a sofrer bastante influência socialista e pequenos grupos de esquerda em todo o continente começam a aparecer e ganhar apoio da população. Com isso, o governo do Chile e da Argentina fecham suas fronteiras com a Bolívia e militarizam, instalando uma pequena intervenção militar em busca desses grupos de esquerda na América. No Peru, a filosofia socialista ganha apoio da quase metade da população, dividindo o país entre os grupos de esquerda e direita, que buscam a utopia em suas nações contra o socialismo e o imperialismo norte-americano dos Estados Unidos. No Peru. A CIDADE NO BRASIL